O Pintando no Parque movimentou a família no fim de semana lá no Vale do Aço. Crianças e adolescentes com transtornos do espectro autistas fizeram a festa no Parque Ipanema. A Gisele Ferreira e o Rosne Ferreira foram lá conferir e trouxeram a reportagem. Telas, tintas e pincéis. Materiais usados por estas crianças para expressar o sentimento como forma de arte. O espaço no Parque Ipanema, Ipatinga, reúne crianças, adolescentes e familiares. O Pintando no Parque já é um evento tradicional aqui em Ipatinga. Acontece todo fim de ano. Atividade bastante aguardada pelas famílias. A Marciliana tem um filho com o transtorno do espectro autista de 11 anos. A condição foi diagnosticada quando o menino tinha 8 anos de idade. Para ela, atividades como estas são importantes para o desenvolvimento social do filho. Eu acredito que através dessas atividades ele vai estar no meio de pessoas que também parecem com ele. Então ele vai conseguir estar interagindo, vai se sentir uma criança não tão excluída, de saber que existem outras crianças também que estão no espectro. E eu acho que isso traz um momento de alegria para as famílias, para a criança, essa interação, essas atividades, porque muitas das vezes elas são um pouco excluídas fora da sociedade. Então aqui a verdadeira inclusão acontece. Isso é muito importante. O Pintando no Parque é organizado pelo Centro de Integração Autista. Para a presidente da associação, a atividade é mais uma ferramenta de proporcionar a inserção dos autistas. Oferta um momento de lazer para a família autista, interação social, um momento de descontração, onde todos vão ter uma manhã de muita alegria, uma experiência com as outras famílias, onde as nossas crianças se soltam com as outras aqui, interagem, criam vínculos. Esse é o nosso intuito nessa manhã, que eles aproveitem essa festa que nós organizamos com muito carinho. Além das pinturas, as crianças tiveram atividades psicomotoras, brincaram e se deliciaram com as guloseimas. E se gostaram, a Beatriz responde. Ah, é lindo demais.